Se você é um cubista que já está indo para um nível mais intermediário, está começando a aprender o CFOB e principalmente a parte das amarelas, cara, esse vídeo aqui é para ti porque nesse vídeo eu vou te ensinar os casos aqui das amarelas, os casos de O e L que são obrigatórios de você aprender. Vem comigo! Fala cubista de respeito, tudo certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Cubo Meu nome é Adel Fonseca, eu sou seu professor de Cubo Mágico Aqui eu te ensino como ficar bom em fazer o Cubo Mágico, em montar, resolver este puzzle maravilhoso E no vídeo de hoje é um tutorial de O e L, uma coisa mais intermediária e avançada aqui Eu vou te ensinar quais são os principais algoritmos, alguns dos principais que você deve aprender logo no começo O e L é uma etapa do Cubo Mágico, do método avançado do CFOB, que tem muitos algoritmos, são 57 casos Então dá trabalho, é uma canseira, dá preguiça de aprender essa etapa Mas vou te mostrar aqui casos que são fáceis de aprender que provavelmente você até já sabe porque são variações de casos mais básicos Então fica nesse vídeo porque vai te dar uma boa ajuda pra você começar já aprendendo alguns casos legais pra essa etapa Beleza? Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like aí e também te inscreve no canal Estamos rumo aos 100 mil inscritos e vai ser bacana a gente chegar esse ano ainda, conto com a sua ajuda Como que eu vou usar nesse vídeo? É o YS3M, pode comprar ele na Cuber Brasil, deixei o link aqui na descrição Agora sem mais relação, vamos pro conteúdo Esse aqui eu considero um conteúdo de nível intermediário, tá galera? É pra quem tá aprendendo o método CFOB Porém, cara, os algoritmos que eu vou te mostrar aqui, eles são tão fáceis que qualquer pessoa pode aprender, tá? Eu só quero deixar claro aqui que eu vou ensinar coisas pra vocês que fazem parte da etapa das amarelas Sabe quando você chega na etapa onde você tem que resolver aqui as amarelas, só o topo amarelo? É essa etapa, então eu vou te mostrar aqui situações, algoritmos que resolvem somente essa etapa, tá bom? Então, eu tô falando isso aqui mais pra iniciantes que quiserem ficar no vídeo Mas quem já é mais intermediário já sabe o que eu tô falando, beleza galera? Então, primeiro caso que é obrigatório assim Claro, fora as sete olheres de cruz, né? Quando você vai pro nível intermediário, você deve aprender as sete olheres de cruz Tem mais de um vídeo aqui no canal se ensinando os sete olheres de cruz Eu vou deixar o link de um deles aqui na descrição Mas depois desses casos, cara, um que eu acho muito maneiro de você aprender É esse aqui, até coloquei ele errado, deixa eu ver Este aqui, caso T, meu irmão, esse caso aqui é obrigatório Porque ele é muito fácil, é uma letra T, tá? E eu não vou nem enrolar muito Como que tu reconhece isso aqui? Primeiro, primeira coisa Viu que é uma letra T? Coloca a cabeça dela aqui, ó Pra tua direita, dessa forma, beleza? E aí você vai ver que tem uma peça bem aqui Só uma peça amarela Tem duas variações nesse caso T Essa que eu tô te mostrando, que tem só uma peça amarela E tem a segunda variação, que tem duas peças amarelas, tá bom? Mas eu vou te mostrar só esse caso aqui Porque ele é o mais basicão de todos E num vídeo mais recente aqui do canal Eu destrinchei aqui todos esses casos T, tá? Depois vê aí um vídeo antigo do canal Mas esse caso aqui é muito interessante Você montar ele, porque Cara, tu já sabe como resolver esse caso, sabia? Sabe quando você pega a situação aqui Se você monta pela meta de camadas Onde você pega aqui e tem que formar uma cruz no topo Aí tem três padrões, né? Linha, nove horas ou ponto Cara, sabe o algoritmo que você usa pra resolver a linha? Quando você tem a linha Você faz um algoritmo pra transformar isso em cruz aqui em cima Cara, exatamente esse algoritmo É o algoritmo que resolve esse caso, tá? Pra resolver esse caso T Olha, eu reconheci o T Deixo na direita a cabeça dele Tem uma peça aqui É só fazer esse algoritmo Que é o algoritmo que resolve a linha pelo método de camadas Simples assim Eu pego o cubo desse jeito É um algoritmo muito simples F Agora você vai fazer essa sequência Que é chamada de sexy move R U R' E olha só que interessante Eu deixei meu dedo aqui do meio Pra dar um apoio E eu vou puxar com meu dedão Dessa forma, tá bom? Esse último movimento Você pode deixar aqui o dedo indicador também Você precisa de alguma coisa aqui pra fixar o cubo Pra que você possa, ó Fazer esse movimento, tá bom? Então Fica dessa forma aqui, ó Esse é o ângulo de resolução Você tem que fazer sempre no ângulo certo, tá? Se eu fizer o mesmo algoritmo desse ângulo Cara, vai dar errado Então O algoritmo Ele só funciona Em um determinado ângulo, ó Aí você faz E pronto Deu certo Esse caso é muito básico É muito fácil Você já sabe o algoritmo dele E agora você sabe que caso Esse algoritmo resolve Mais outro caso Que é muito maneiro Esse aqui, mano Esse caso é bem da hora Vê que tem um quadradão aqui, né? Tem um quadradão Só que esse caso Que eu vou te mostrar aqui Ó Quando tu deixa o quadradão Aqui pra baixo E pra tua direita Tem uma pecinha aqui, tá? Existe quatro casos Aliás, dois casos Que tem esse quadrado aqui, certo? Mas somente esse que eu tô te mostrando Dá pra te deixar um quadrado Bem aqui, beleza? Então Esse caso que eu tô te mostrando Você vai resolver ele desse ângulo aqui, tá? Fazendo um RW Quem já manja um pouco mais Cubo Macho Vai perceber que isso aqui É praticamente um Suni de outro ângulo, tá? Olha só RW' U2, certo? R U R' Com esse dedo aqui Puxa esse U E RW Pronto Você resolveu Vou fazer mais uma vez pra você Mas se você tá tendo dificuldade Volta o vídeo Vê ele em 0.5 Uma velocidade menor Pra você conseguir acompanhar Caso muito simples de reconhecer Um quadradão Deixa de um jeito que você consiga ver aqui E se eu não conseguir deixar isso aqui Cara É porque Não é esse caso que eu tô te mostrando, tá? Olha só RW' O2 R U R' U E RW Para finalizar Muito maneiro, né? Agora eu te mostrei Este caso aqui Certo? Que dá pra deixar uma pecinha aqui Tem um quadrado E agora eu vou te mostrar o irmão dele, cara Que é este caso aqui Olha só Lembra que eu te falei Que tem dois casos Que tem um quadrado aqui? Esse aqui É o segundo caso, tá? Tem só um quadrado aqui E agora olha só Vê que eu te falei Pra deixar aquele quadrado aqui Nesse cantinho Ia ter uma peça aqui Vê como não tem Então essa é a diferença dos casos, tá? Olha, não tem como você deixar uma peça bem aqui Só aquele outro caso que eu te mostrei Nesse caso aqui A gente vai querer deixar ele Aqui no canto superior direito E você vai ver que tem uma pecinha aqui E essas duas aqui, tá? Esse é o ângulo de resolução desse caso E como esse aqui Não dá pra deixar daquele jeito Que eu deixei o último Aquele último lá Não dá pra deixar desse jeito Que eu tô deixando esse aqui Tá? Não vai dar pra deixar De um jeito que tem uma peça aqui Beleza? O ângulo de resolução é ele E esse algoritmo é bem provável Que você já saiba Você sabe como fazer o anti-sune? Ó, esse aqui é o anti-sune Que a gente resolve desse ângulo Com esse algoritmo aqui É muito provável que você já saiba Como resolver esse caso Porque ele é, cara É muito simples, olha só Você vai fazer basicamente o Rw Tá? Desse ângulo aqui E agora você vai fazer igualzinho o anti-sune Ó, o 2 R' O' R' E desce essa camada aqui O Rw Que é aqui É basicamente, galera O algoritmo do anti-sune É o mesmo algoritmo Só que em vez de no começo Você fazer Esse movimento aqui De R Você vai fazer um Rw Tá? E no final Em vez de você fazer Olha só Movimento de R' Você vai fazer um Rw' Tá? É exatamente O mesmo Deixa eu colocar novamente pra vocês Cadê? Colocar o caso Esse caso aqui Ó Em vez de fazer o R Faz Rw E agora continua o algoritmo do anti-sune Em vez de fazer a R' no final Faz um Rw' E olha só que lindo Tô te ensinando aqui só casos Que você nem sabia que sabia resolver Mas agora Eu tô te ensinando aqui Que o algoritmo Resolve determinados casos Então, cara Você já aprendeu vários casos bacanas aqui E vamos pro próximo Tem dois casos, mano Que são muito obrigatórios Pra quem tá aprendendo OLL Que são esses dois aqui Por que, Adel? Porque são os únicos dois casos Aqui das amarelas Onde vai sobrar só duas peças amarelas não feitas, tá? Só tem dois casos Que são esses Que é o caso H Né? Não preciso nem explicar o porquê Que é o caso H E tem esse caso aqui Que, bom, eu não sei qual é o nome dele Não tem um nome conhecido e tal Mas, bom, tu vê esse caso Tu reconhece ele, cara Se tiver faltando duas peças amarelas aqui Meio que em diagonal É esse caso, tá bom? Se tiver uma letra H É esse outro caso aqui, beleza? Esses casos são muito interessantes de aprender O algoritmo deles não é difícil Eu vou ensinar primeiro esse H Muito simples, ó Eu vou te mostrar que é a maneira que eu resolvo, tá? Desse ângulo aqui, ó Você pode deixar qualquer ângulo que fique uma letra H, tá? Qualquer ângulo dá pra resolver desse ângulo Ou desse ângulo Você faz esse algoritmo aí Eu gosto de abraçar essa peça aqui Dessa forma, tá? Cuidado dela aqui com carinho E aí eu vou fazer esse movimento R U R' U' Fazer um sexy move E agora com o meu dedo aqui Anelar da mão esquerda Eu vou fazer um movimento de M' Certo? E aí eu vou lidar como se estivesse encaixando esse pabem aqui, ó U R' Só que aqui no final Faço um R' E pronto Está resolvido E eu já vou te falar uma curiosidade desde já Pra colocar nesse caso que eu acabei de fazer É só fazer o algoritmo desse aqui Que eu vou te ensinar daqui a pouco, ó Vou fazer o algoritmo E eu coloco nesse caso, tá? E o contrário é válido também Desse algoritmo que eu acabei de te ensinar Se a gente fizer ele Olha que interessante Coloca naquele caso ali Então Já fica aí o aprendizado pra ti, tá? Vou fazer novamente Abraça a peça E Só você pausar o vídeo Voltar Que aí você consegue pegar O algoritmo, tá bom? E o algoritmo, galera Ó Que ele é bem simples De fazer Se você fizer com um pouco de calma Uma solve Dá pra fazer ele Bem rápido, ó Beleza? É um algoritmo Bem rápido Esse do H Agora vamos ver Este próximo caso O ângulo de resolução dele É deixando, ó As duas peças que faltam amarelas Aqui aí nessa posição, tá? E aí você faz esse algoritmo Olha só Rw Agora o teu dedo indicador Vai ficar nessa posição Você vai dar uma puxada aqui U R' U' Certo? Agora você vai fazer o seguinte Rw' Certo? R E é só encaixar esse par aqui U R' 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 E pronto Você resolve Vou fazer o algoritmo desse caso Vou deixar ele de novo, ó Ó E vamos repetir Rw U Puxando dessa forma R' U' Rw' R E encaixa isso Dessa forma Vai falar que isso aqui é difícil? Claro que não é, cara Esses casos são muito, muito Fácils Você tá aprendendo muitos casos Nesse vídeo Então já deixa o like Se você tá curtindo Tem alguns casos que são muito fáceis de fazer Que são muito da hora Tipo esse aqui Se você tiver um nove horas Dessa forma aqui E tiver duas peças bem aqui Cara, é mega, mega, mega simples de resolver Só fazer esse algoritmo, ó Você desce essa camada daqui E você faz sexy move Que essa sequência entre parênteses De duas vezes, ó Uma Duas E volta aqui, ó Mesmo caso da primeira situação No caso do T Uma mão aqui Um dedo de apoio aqui E um dedo bem aqui E pronto Você finaliza Se eu fiz muito rápido pra você Deixa eu fazer novamente, ó Esse é o ângulo de resolver, tá? Quando tiver nove horas E duas aqui Baixa aqui Agora você vai fazer o sexy move, tá? Sendo que eu falar sexy move Em algum vídeo É exatamente essa sequência de movimentos, tá? R, U, R' O' Faz mais uma vez R, U, R' O' E volta Pronto Tá resolvido Cara, são cinquenta e sete casos de olheli pra aprender É muito chato Mas tem muitos casos que são fáceis Tipo esses que eu te mostrei no vídeo E tem vários outros que são muito fáceis também Se você quiser aprender todos os casos de OLL Tem vídeo aqui no canal, mas está meio desatualizado Eu mostro no meu curso, também nos meus cursos de cubo mágico O link está aqui na descrição Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like Também se inscreve no canal Para a gente crescer nessa comunidade ainda mais Eu vou ficando por aqui Meu nome é Adel Fonseca, esse aqui é o canal O Cubo E até o próximo vídeo